Olá, na nossa aula de hoje, falaremos acerca de corrente alternada, corrente contínua. Também falaremos acerca de hot, amperagem, tensão e corrente. Mas o que seria corrente alternada? Corrente alternada é uma corrente cujo sentido oscila no tempo. A corrente alternada é gerada por fontes de alta tensão, um exemplo de geradores. O símbolo de tensão ou de corrente alternada é este aqui, que simboliza a variação de tensão no gráfico. Isso porque a tensão ou a corrente alternada, ela não é polarizada. E o que seria então a corrente contínua? A corrente contínua é caracterizada pelo fluxo contínuo de eletrões em um condutor. Claro que sempre deve estar na mesma direção. É por isso que o símbolo é este, que simboliza a corrente polarizada. Essa corrente é gerada por pilhas ou por fontes de aparelhos. Para facilitar a compreensão, vamos começar com uma analogia bastante utilizada na explicação desses conceitos no universo da eletricidade. Imagina muitos eletrões passando de átomo em átomo e formando uma corrente elétrica como se fosse um rio. A partir de agora, a sua missão é construir um moinho nesse rio. Primeiro passo, instalá-lo perto de uma cachoeira e, dependendo do tamanho da cachoeira, a força da água será mais forte ou mais fraca. Esse fator que influencia na movimentação dessas águas, podemos fazer uma relação com a diferença de potencial elétrico, DDP, chamada tensão que faz com que os eletrões se desloquem da corrente elétrica. A tensão é medida em volts. O outro aspecto que deve ser levado em consideração é o volume de água que vai passar pelo rio, que corresponde à quantidade de eletrões na corrente. O número de eletrões passando em um determinado tempo é denominado ampere. E por fim, o tamanho do moinho, que vai determinar a eficiência do resultado da sua máquina. De acordo com o objetivo da construção, você vai precisar de mais força ou de menos força. Ou seja, o watt representa a velocidade com que transformamos o movimento dos eletrões em alguma coisa produtiva. O objetivo do seu moinho, que pode ser gerar energia para acender uma lâmpada ou fazer funcionar um determinado aparelho. Difinições rápidas para ficar mais claro. O que é volts? Que o símbolo é este. O volt é a unidade de medida que representa a diferença de potencial elétrico à tensão. Quanto maior a diferença de potencial elétrico, maior é a tensão e, consequentemente, vai ter mais números em volts. O nome volt foi escolhido em homenagem ao Alexandre Volta, o físico italiano responsável por desenvolver a pilha que usamos até hoje. E o que seria o watt? Que o símbolo é este. A potência elétrica refere-se à rapidez e à eficácia com que transformamos o movimento dos eletrões em alguma coisa produtiva. A potência é a quantidade de energia transferida ou consumida por unidade de tempo. Também podemos dizer que a potência é a taxa de trabalho realizada. Em linguagem padrão, o watt é a potência que, em segundo, produz um joule de energia. Nesse caso, um watt representa a um joule por segundo. Muito bem. E o que seria ampere? Que o símbolo é o A. Ampere é a quantidade de eletrões passando em determinado tempo. Quanto maior eletrões, mais ampere. O ampere é a intensidade de uma corrente elétrica constante. Devido à sua contribuição e das suas pesquisas para a eletricidade e o magnetismo, o termo ampere é homenagem ao físico André Ampere. Assim como nos exemplos anteriores, a termologia watt também foi uma forma de honrar uma figura cérebre da história. O James Watt, criador do motor a vapor. Eu tenho aqui duas fontes de tensão DC e duas fontes de tensão AC. Vou aqui agora fazer a medição dessas tensões. Ok? Eu vou ligar aqui o meu multímetro digital. E vou começar fazendo o teste, nesse caso, da corção que está nessa tomada. A nossa residência, os nossos aparelhos lá em casa funcionam a 220. Por isso que eu vou colocar aqui na escala máxima, né? 150 volts. Para não danificar aqui o meu multímetro. Ó. Vou colocar aqui 150 volts. Isso é tensão AC. Já sabemos os símbolos, né? Conhecemos os símbolos de tensão ocorrente AC. Tá bom? Vamos agora fazer o teste. Teste a tensão AC. Já na escala de 750 volts, eu vou meter aqui as ondas diretamente na tomada. Ok? Deixa eu acertar. Tenho ali uma leitura de 227 volts. Essa é uma tensão alternada. Porque ela vai variando em função do tempo. E se eu for inverter aqui as ondas, não vai acontecer nada. Porque essa tensão, ela não é polarizada. Tenho ali novamente 227 a 228 volts. Outro exemplo, de uma outra fonte de tensão alternada, é o transformador. Vou ligar aqui o transformador. Posso baixar um pouco a escala para 200 volts. Lembrando que ainda estou nessa faixa de tensão alternada. Eu vou medir aqui e tenho ali 25.9 volts. Ok? Eu vou inverter e terei a mesma leitura. Invertei aqui as ondas. E tenho novamente ali 25.9 volts. Isso quer dizer que o transformador recebe uma tensão alternada maior e vai liberar aqui uma tensão também alternada menor. Ok? Agora vou fazer o teste de tensão contínua. Como é que eu sei que a tensão que está aqui é uma tensão contínua? Porque isso é uma bateria. A bateria funciona com tensão contínua. E já temos aqui a tensão, ela já polarizada. Temos aqui o mais, né? Que simboliza a tensão positiva. E temos nesse lado o menos, que simboliza a tensão negativa. Essa bateria é de 9 volts, mas já foi bastante usada. Não sei se ainda temos 9 volts lá. Eu vou mudar aqui a escala de tensão AC para tensão DC. Vou colocar aqui. Deixar aqui o cursor. Na escala de 20 volts. Porque a minha bateria tem somente 9.5 volts. Ok? Vou fazer aqui o teste. Respeitando a polaridade, né? Mas posso inverter. Vamos ver também o fenômeno que acontece quando as sondas são invertidas em uma bateria. Mas agora está diretamente polarizado. Menos, né? Com menos. Positivo também com positivo. Ok? Tenho ali uma tensão máxima de 7.87. Essa aqui é uma tensão contínua. Eu devia inverter aqui as sondas. Repara o que aconteceu. Já temos aqui um sinal menos. O que significa a inversão das sondas. Então, estamos a lidar aqui com uma tensão DC. Outro exemplo de tensão DC é de cargador. Cargador, seja cargador de telefone, cargador de laptop e em diante. Esse cargador é de 12 volts. Ok? 12 volts e 2. Isso aí. É 2 amperes. Que são 2 mini amperes. 2 mini amperes equivale a 2 amperes. Ok? Vou ligar aqui. A tomada. Acendeu aqui o LED. Indica que a tensão ela está entrada. Ok? Vou fazer aqui o teste. 12 volts. Posso manter aqui o cursor, né? Nessa escala de 20 volts. Eu vou aqui respeitar em primeiro lugar a polaridade. E vou ter ali uma tensão aproximada. São 12.33. Eu vou inverter aqui as sondas. Inverter aqui as sondas. Olha só. Já temos ali o sinal negativo. Que indica a inversão das sondas. Ok? Muito bem. A nossa aula vai ficar por aqui. Hoje falamos acerca da tensão, de diodes e de amperes. Ok? Também fizemos aqui a leitura na íntegra, já com o nosso multímetro digital. Espero que tenham adquirido esse componente importantíssimo na eletrônica. E aqui também nas nossas aulas. Pois nós faremos aqui vários projetos usando esse equipamento. É por isso que é muito importante ter o multímetro digital. Não só o multímetro também, como o ferro de soldar. Pois aqui iremos ter algumas aulas práticas, onde iremos estanhar várias vezes. Iremos montar aqui algumas placas, fontes variáveis, fontes chaveadas. Que será necessário o uso de ferro, assim como do multímetro. Sem esquecer também do próprio estanho, que iremos usar bastante aqui. E alguns componentes eletrônicos. É por isso que, se tiveres uma placa já estragada, retira alguns componentes lá existentes. Estou a falar de componentes eletrônicos. Um exemplo de capacitores, transistores, circuitos, relens e alguns diodos. Até que também os resistores podem ser reaproveitados. Se também tiver um transformador de 12, 14 ou 24 volts, também pode reaproveitar. Ou pode ficar perto de si. Pois nós iremos usar sempre. Pilas também. Nós iremos elaborar alguns projetos usando pilas. Tudo que tem a ver com eletrônica, nós iremos usar aqui para uma maior compreensão dessas aulas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Esse era o vídeo de introdução. Acerca desses conceitos básicos e fundamentais da eletrônica. Tá bom? No próximo vídeo falaremos acerca de alguns componentes. E também faremos alguns testes. Os nossos vídeos serão dessa forma. Haverá uma pequena explicação. Uma pequena introdução. Uma teoria. E depois a teoria haverá ali prática. Para uma maior compreensão dessas nossas aulas. Ok? Muito obrigado. E até a próxima aula.